Fala pessoal, seja bem-vindo, você está aqui no canal CEL. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre o jogo Aliens Isolation. Realmente é um jogo muito bom, um jogo de suspense, de adrenalina, de muito medo também. Para quem joga aí leva grandes sustos. Então é desse joguinho que a gente vai falar hoje que se você não jogou, aconselho, vale muito a pena. Então é desse jogo que a gente vai falar hoje, fica comigo até o final do vídeo. Se inscreva no canal e deixe o seu like que é super importante, gente. Bom, eu joguei o jogo, gostei muito de jogar e confesso que fiquei um pouco decepcionado. Decepcionado porque eu esperava mais do jogo e acreditava que ia ter uma continuação. Até onde eu vi não teve continuação nenhuma. O jogo por si só, ele é muito bom, ele traz uma história muito bacana. O Alien demora um pouco para aparecer no jogo, mas o jogo vale muito a pena para ser jogado. Bom, pessoal, pedi para fazer esse vídeo aqui para dar algumas dicas de sobrevivência no jogo. Para saber, para poder chegar cada vez mais longe com algumas dicas. Bom, eu separei algumas dicas aqui. Espero muito poder ajudar vocês aí para estar jogando esse jogo aí que é muito bacana. Bom, uma dica que eu passo para vocês que eu acho que vale muito a pena. Toda porta que estiver trancada e você tiver condições de abrir, abra. Assim, quando o Alien aparecer, você vai ter mais chances de sobreviver no jogo. Tendo mais opção de poder esconder, digamos assim. Esse jogo é um jogo de estratégia. Então, ou seja, quanto mais beneficioso você liberar, tipo portas, armários, para poder entrar, melhor. Para poder se esconder. Bom, uma dica que eu passo para vocês é sobre o detector, né? Que a Ripley, né? A filha da Ripley, fica com ele na mão. Então, aquele detector ali é para ser usado em pouco espaço de tempo. Por isso, porque ele emite um som, um bip. E esse bip, ele pode ser escutado por pessoas próximas, por robôs, né? Na estação e até mesmo pelo próprio Alien, que pode vir e pegar você. Isso não é legal. Então, use em curtos períodos de tempo, somente para saber mesmo ali se tem algum Alien ali, próximo ali, para que você fique salvo. A dica legal também, quando você se esconder no armário e estiver passando um Alien por perto, ou um robô, você tem que estar pressionando os botões da manete, para que o seu personagem, ele prenda a respiração, para que quando for passado, a pessoa que está passando ali não detecte que há alguém dentro do armário. Dica muito boa. Outra coisa que eu acho que também é bem válida aqui, você nunca deve encher todo o seu prontuário, anuário, alguma coisa assim, tá? Isso porque se você precisar de algum item depois, tá? Para você estar precisando ali, para que você tenha espaço para pegar aquele item. Então, não comprometa o espaço todo aí do seu prontuário, anuário, não sei. Ali não lembro muito bem o nome, tá? Para que você tenha condições de pegar todos os itens disponíveis, mas nunca enche ele por completo. Outra dica também que eu acho interessante é você manter todos os mapas atualizados. Fazendo dessa forma, acredito eu que você vai conseguir chegar ao seu destino final aí com os mapas atualizados. Todo computador que você vê na estação deve ser acessado. Isso porque neles tem informações importantes, como senhas, de como abrir portas, de como você sobreviver ali para poder ir cada vez mais adiante. Até mesmo restaurar energias, código de acessos, é importante aí estar verificando no computador, tá? Outra coisa também que você deve verificar é o cenário onde você está. Isso porque, às vezes, o que a gente precisa está diante dos nossos olhos e a gente acaba passando despercebido. Outra coisa, tomar cuidado com os androides. Nem todos são programados para nos ajudar. Tem alguns que estão ali justamente para, ó, eliminar o seu personagem. Uma dica importante. Os aliens têm medo de fogos, né? De fogo. Então, quando você pegar um lança-chama, não gaste todo o combustível em um alien. Isso porque não vai matar ele. Simplesmente vai assustar. Ele vai estar aí de perto de você. Então, o fogo é uma arma muito boa que vai fazer total diferença no jogo aí, tá bom? Outra dica. Toda vez que você tiver a oportunidade de salvar o jogo, salve. Isso vai te dar a possibilidade de você, simplesmente, quando voltar a jogar, parar, né? Começar de onde você parou. Isso é importante, tá, gente? Outra coisa, tome cuidado com os humanos na nave. Nem todos estão ali, são amigos, tá? Muitos eles são inimigos mesmo. Tá lutando pela própria sobrevivência. Encontre cartões de acesso para as portas que estão trancadas. Abra o máximo de porta possível aí para você ter mais condições de fugir dos aliens. Sabe a tubulação também, gente? Ou seja, não se esconda na tubulação. Os aliens também entram na tubulação e podem pegar você. Fique atento também às armas que estão espalhadas pelo chão. Muitas das vezes a gente até pisa e não vê. Mas é importante você estar de olho ali para poder pegar, para poder utilizar ao seu favor. Existem várias maletas espalhadas pelo jogo no chão. É importante você pegar, abri-las e pegar o seu conteúdo. Em algumas determinadas fases também você terá que fugir do Android ou lutar com eles. Então, quero dizer que aí para você desse jogo que é muito bacana, tá bom? Bom, gente, a dica foi essa. Espero muito poder ajudar vocês, tá? Espero que eu... Só falei aqui para que o vídeo não fique tão grande. Espero muito poder ajudar vocês de certa forma aí no jogo. O jogo é sensacional, tá? Se quiser que eu fale mais do jogo, é só mandar mensagem lá para mim. E a gente conversa um pouquinho a respeito sobre o jogo, tá bom? Voltando por aqui. E a gente se vê nesse mesmo canal e uma outra super dica. Até a próxima, gente! E aí E aí